Olá, tudo bem? O meu nome é Oscar Mitty. O filme a passar na Rede Globo é um filme que eu sou muito fã de ativar as vezes os outros. Cara, esse filme é muito legal. Tem o Irofair, é muito conhecido por filme de comédia. Mark Elizabeth, conhecido por vários filmes. E Eva Mendes, os outros caras. É um filme de 2010, é um filme de comédia e ação. Esse filme custou um pensamento de 100 milhões para ser feito e o filme recadou as bilheterias de 222 milhões e 900 mil. E o filme custou uma aprovação de 77% no site Rotamatoi, 77% de crítica. Esse filme é muito legal, os outros caras. Os detetives da polícia de Nova York, Graham e Otz, não fazem manchetes com seu trabalho diário. Atrás de uma escrivaninha, Gabi aprecia sua função, mas Rotz está ansioso para voltar para as ruas. Quando um caso, aparentemente, inicificante, inicificante, acaba revelando um grande negócio. E os dois policiais têm a oportunidade de finalmente provar seus companheiros que eles têm capacidade. Esse é um filme muito legal, os outros caras, é um filme muito da hora. Eu curti muito esse filme. Tem o Irofair, Mark Elizabeth, Eva Mendes. Se você gostou, você vai passar na Rede Globo. Tchau! E o nome do filme no país de Portugal, Agentes Rezela. Esse filme é muito legal. Até a próxima! Se inscreva no canal se você curtiu e até a próxima!